Fala galera, eu sou um cara qualquer e assim, antes de começar aí o assunto do vídeo de hoje, né, que eu resolvi trazer pra vocês, é... Eu queria agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, já somos mais de 4.180 pessoas aqui, muito obrigado, agradecer também os membros. Cara, aparentemente o filme da Barbie vai conseguir uma boa bilheteria nesse primeiro final de semana, porque as estimativas e o pessoal, assim, pelo que o cinema tá vendendo de ingresso, tá bastante coisa, o marketing tá bem pesado, eu espero que ele decresça aí ao longo dos dias, né, tipo assim, a primeira semana, o primeiro final de semana seja de muita, muita bilheteria, mas depois abaixe bastante. Eu vi já gente falando que o filme é, é tipo assim, se você tirar todas as falas woke do filme, o filme praticamente vai ficar mudo, o tanto que é um filme ideológico. E as pessoas estão indo assistir aí por zoeira, ou por, porque, sabe, isso aí vai, que provavelmente vai ser o filme woke mais assistido que a gente já teve. Mas, assim, a questão do nosso vídeo de hoje, a questão do vídeo de hoje é um pouquinho sobre Sound of Freedom, né, assim, não sobre o filme em si, até porque já tem canal demais falando sobre o filme e eu ainda não assisti. Eu quero assistir demais, a hora que eu chegar em casa, lá em Goiânia, eu vou assistir esse filme de um jeito ou de outro, eu vou dar um jeito, porque esse filme, ele é um filme que muda as pessoas. Eu ouvi falar que é um filme realmente que muda a visão das pessoas sobre o assunto do filme. Se você não sabe qual que é o assunto do filme, é sobre o tráfico sexual de pessoas, né, de crianças. E isso pega muito, pessoal. E, assim, a gente viu aí que esse filme, ele tá sendo bombardeado pela mídia, pela grande mídia lá nos Estados Unidos. Bombardeado, tipo assim, eles estão fazendo um lobby terrível pra que as pessoas não vão assistir. Já chamaram o filme de conspiracionista, pra vocês terem ideia. Já houveram muitos relatos de que os cinemas que estavam transmitindo, que estavam ali projetando o filme, tiveram problemas, sabe? Muita coisa anormal aconteceu com esse filme. E, apesar disso tudo, o filme, ele é um sucesso tremendo. Ele teve aí o orçamento de 14 milhões de dólares e já faturou, em duas semanas, mais de 100 milhões. Aí você pensa assim, nossa, é pouco, 100 milhões, né, tem filme fazendo bilhão. Cara, o negócio é diferente, porque a distribuição desse filme é diferente. Ele é menor. Menos salas de cinemas. É, foi gasto pouco. Geralmente, filme que consegue um bilhão, ele gastou 200, 300 milhões. Esse filme foi 14 milhões. A nota no Rotten Tomatoes, a nota do público, pessoal, tá simplesmente 100%. A nota do público verificado tá em 100%, enquanto a nota dos críticos tá em 74%. Mas se você colocar todo o público, a nota cai de 100% pra 98%, quer dizer, uma baixa pequena. E se você colocar pros top críticos, que é pros críticos renomados aí do Rotten Tomatoes, né, os verificados, cai de 74% pra 33%. Você pensa, deve ter algo de errado, ou com o filme, ou com essas pessoas que não gostaram do filme, né. Porque se você pensar direito, um filme que trata sobre tráfico de crianças, tráfico sexual de crianças, isso é uma coisa muito séria, pessoal. Isso deveria unir todos os espectros políticos, todos, sabe, todas as opiniões em favor de quê? Das vítimas, mas não é o que tá acontecendo. A gente tá vendo bastante aí divergência, principalmente do pessoal mainstream aí, sabe. E a gente vai ver um pouco desse pessoal mainstream. E olha só a notícia. O escritor da Bloomberg, Noah Berlatsky, que atacou o Sound of Freedom, é exposto como um ativista. Eu espero que vocês consigam ler, porque eu acho que eu não posso falar isso aqui no YouTube, senão o vídeo já é... Nem sei se eu poderia falar que era sexo, aquele negócio lá no começo, né, porque YouTube é muito mimimi com palavras. Olha só, o escritor da Bloomberg, Noah, que recentemente escreveu um artigo atacando o Sound of Freedom, e os espectadores do filme, foi rapidamente exposto como um ativista pró. Esse, pessoal, é o tipo de pessoa que é contra esse filme. Por que será que a grande mídia tá contra esse filme? Tá contra as pessoas que assistem esse filme? Noah escreveu... Então, Sound of Freedom é um apito de cachorro, ou é apenas mais um thriller? A resposta é que, quaisquer que sejam as intenções do cineasta, funciona como ambos. Essas narrativas fazem pouco para ajudar as vítimas. Ele acha que expor um filme desse, pra que as pessoas tenham mais conhecimento, mais cuidado, e mais preocupação com o tema... Não ajuda as vítimas. Olha só, mas eles podem criar coalizões de sentimento, repulsa e raiva justa, que conectam os teóricos da conspiração conservadores com o mainstream. É por isso que Trump está examinando, e é por isso que sua popularidade é ameaçadora. Cara, a popularidade de pessoas como Trump é ameaçadora porque eles simplesmente falam a verdade. A verdade que a mídia esconde. A verdade que você, aí, que tá escrevendo esse artigo, esconde. Porque, por trás de palavrinhas aí, ele atacando com palavrinhas bonitas o filme, ele foi exposto aí por coisas que são desumanas, né? Após a publicação do artigo, Noah foi exposto como um ativista pró... O editor sênio do Post Millennial, Andy Ngo, compartilhou no Twitter. A pessoa que escreveu este artigo de opinião da Bloomberg é o ativista esquerdista Noah. Ele foi o porta-voz do grupo de defesa do MAP. Pessoa atraída por menores. Prostasia. Cara, isso é doente. Isso é doente. Em 2017, ele tuitou que os... São um grupo estigmatizado que é designado como desviante para fins odiosos. Então, segundo essa pessoa que tá atacando o filme aí, que é sobre tráfico de crianças, né? Não vou ficar falando outra palavra não, pessoal. Senão, eu vou ter que editar depois o vídeo pro YouTube não cortar a monetização. Já é pouca, né? Segundo essa pessoa, os pedochitos... Pode falar assim, será? Vamos tentar, né? Os pedochitos são um grupo designado para fins odiosos. Tipo assim, ah, vamos odiar alguém, vamos odiar os pedochitos. Não tem nada a ver com o que eles fazem. Vou deixar aqui a imagem pra vocês enquanto eu falo, né? Sobre o que o cara tuitou e o que o Noah falou em inglês, né? Porque é uma foto. Ingo também revelou que Noah acredita que os registros de criminosos... Seixuachitos? 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 E que ele parece estar abusando de seu próprio filho. Ao citar um artigo no Insider, onde Noah declara, minha filha é transgênero. Esse pessoal aí do mainstream, né? Da mídia se orgulha, né? De ter filho trans, de ter esposa não binária. É uma coisa de louco o que tá acontecendo. Eu postei na comunidade esses tempos pra trás a Charlize Theron, que é ganhadora de Oscar, né? Que ela adotou dois meninos negros. Só que você vai olhar as fotos, ela veste os meninos de meninas. Ah, que roupa. Cara, para com isso. Roupa de menino, roupa de menino. Claro que tem diferença. Ela tá vestindo os filhos como meninas. E assim, tem gente que acha isso super normal, cara. Pelo amor de Deus. Engô tuitou. O ex-porta-voz da defesa do MAP, Noah, também escreveu este ensaio sobre a autonomia das crianças trabalhadoras de... Ele disse que a maioria das vítimas de tráfico de criança não é coagida. Olha só o que esse cidadão teve a coragem de escrever, pessoal. Ele tá falando assim que a maioria dessas crianças... Que são vítimas de tráfico... Sexuachitos, sexuachitos, sabe? Não é coagida. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que tá atacando o filme. E engraçado é que a mídia mainstream tá atacando o filme. O que você pode pensar fazendo um paralelo a isso? Quem ataca um filme que tá expondo pedochitos e traficantes? Qual que é o interesse em defender esse tipo de pessoa da população geral? O usuário do Twitter, Aristos Revenge, também compartilhou capturas de tela dos artigos e tweets anteriores de Noah. Em uma captura de tela, Noah escreveu um artigo em 2016 e publicado no The New Republic, intitulado... A maior ameaça das trabalhadoras sexuachitos infantis. A polícia. Trabalhadoras. E esse pessoal que quer falar a você o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. É esse pessoal que vomita virtude. Tá entendendo, pessoal, que isso não é conspiração? Você tá entendendo o que que tá acontecendo? Pessoas que no seu íntimo são podres. Estão ditando as regras morais do mundo. Assim, eu posso estar exagerando falando do mundo porque tem partes ainda que isso não chegou e isso não vai chegar. Mas, olha isso, pessoal. E aquele atorzinho que vomita virtude lá é podre no íntimo. Aquele repórter que vive falando coisas bonitas, pagando de bom moço, deve ser podre no íntimo. Isso deve acontecer demais. Olha só. Um tweet de Noah diz... Os pais são tiranos. Pai é uma classe opressora, como os ricos ou os brancos. Tudo se trata a luta de classes, no final da conta, pra esse tipo de pessoa, né? O YouTube Ryan Kinnell, que, aliás, cara, eu não sei se vocês sabem, algum dia eu vou contar a história do canal, como que eu comecei o canal. Eu vou dar dicas pra vocês aqui também, né? Eu não sou nenhum gigante igual o Peter. Eu me espelhei também no Peter, né? Porque eu assisti algumas das coisas que ele fez no Nerds e Negócios. Mas eu vou fazer a minha experiência pra vocês e esse YouTuber Ryan Kinnell foi uma das minhas inspirações, sabe? Olha só. Ele reagiu à exposição de Noah afirmando... Você não pode inventar isso. Esse cara é um pequeno ativista pedonistitos. Isso é o que esse pedaço de merda é. Ele é quem escreve artigos pra Bloomberg sobre Sound of Freedom. Você não pode inventar isso. Isso é bizarro. Esse cara é uma aberração degenerada, declarou Kinnell. Não há outra maneira de contornar isso. Esses são os tipos de pessoas que estão atacando Sound of Freedom. E eu digo mais, esse é o tipo de pessoa que paga a moral, que paga de bom moço e que quer ditar as regras da sociedade, sabe? Isso está tentando dizer a vocês que o tráfico de crianças é apenas uma teoria da conspiração pessoal. Você realmente não deveria assistir nada assim. E realmente, esse pessoal lá da mídia, lá nos Estados Unidos, eles estão tentando fazer isso. Desmotivar as pessoas de assistirem. Adivinha? Não vai funcionar, afirmou Kinnell. Essa coisa é enorme. Essa coisa é um enorme sucesso. E não há pedochitos tentando convencê-lo de que está tudo bem. Que eles são apenas um grupo estigmatizado. Não. Esse cara é um pedaço nojento de merda humana. E? Qualquer um que esteja tentando convencer as pessoas de que, ó, realmente não é grande coisa, pessoal. E é realmente... Eu penso igualzinho o Kinnell falou aqui. E por isso que eu fico assim, cara. Por que que Barbie vai ter tanta gente assistindo? Ah, é um filme legal. Cara, é um filme lotado de agenda woke. Que vai captar muitas crianças. Porque esse filme não é pra criança. Mas muita gente vai levar a criança pra assistir. Sem nem imaginar o que que tá acontecendo. Aquele tanto de mensagem subliminar sendo invadido ali, ó. No cérebro da criança. Mas esse era o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber mais uma pauta sobre o filme Sound of Freedom. E que a gente entenda, de uma vez por todas, que a mídia, a grande mídia, paga de bom moço. Eu falo grande mídia, eu falo no geral, tá, pessoal? Não é só repórter, não. Repórter, ator, produtor, showrunner. A maioria desse pessoal paga de bom moço. Fala de virtudes. Nossa, como somos pessoas caridosas. Somos pessoas... E no final das contas, a gente sabe muito bem o que que eles pensam por trás. Tudo não passa de... De mentiras. Mas bora lá. Bora pra sessão de comentários aí sobre o filme da Branca de Neve. O Horns Wugum, né? Meteu o pau lá no Peter Dinklage. É... E meteu o pau na Disney também. Vamos começar aí com o meu amigo Keynerd. Aliás, pessoal, se vocês curtem uma gameplay aí, o cara joga muito bem. É carismático. Então, dê uma chance. É, se inscreva no canal do Keynerd. Peter Dinklage é o extremo oposto do personagem Tyrion Lannister. O personagem é perspicaz, inteligente, sempre muito astuto. Já o ator só tem defecado pela boca. É aquilo, né, pessoal? Acabei de falar. É o cara que vomita virtude, mas no íntimo é podre. E a gente sabe que Hollywood tá lotado disso. O Fábio falou o seguinte. Não duvido que algum militonto sensível logo saia do esgoto da Lacrolândia dizendo que este ator Dylan Posley não é um anão de verdade. Assim como dizem que as mulheres que não são a favor do feminismo não são mulheres. É, você pertence à classe, né, ao grupo deles, enquanto você defende eles, né, enquanto você é útil. A partir do momento que você não defende mais e não é útil, eles te excluem completamente. O Monarca falou o seguinte. Realmente lamentável. Eu penso o seguinte. Mesmo se fosse o caso e o remake não pode ser feito adequadamente, não faça. Mas a gente já sabe o real motivo deles não fazerem novas histórias e novas personagens. Exatamente. Fora que assim, não tá tendo mais roteístas que prestem em Hollywood, não tem criatividade e eles urzupam o nome das obras nostálgicas pra trazer um público e rechear elas com novos personagens idiotas e destruir o que era bom. Então, o Alexandre falou o seguinte. Ao que me parece, a fama subiu a cabeça do Peter Dinklage. E no caso dele, subiu mais rápido que o normal. Por que será? Ai, meu Deus. Vocês não têm jeito, hein. Olha só. Pra finalizar. O Astral falou o seguinte. Progressismo demonstrando que é o retrocesso que eles tanto dizem que são contra. E na matéria eu lembro, né, o Poesley falou o seguinte, né, o Hornsvoo falou que se esse é o progressismo, que o pessoal quer, ele é contra, né. Só agradecer mais uma vez o pessoal que tá aqui comigo até agora. Vocês são motivação pra mim continuar o canal todos os dias. Eu ainda tô de férias, né, vou ficar agora até o comecinho de agosto de férias. E logo eu volto a trabalhar também, volto pra casa e aí vai ficar mais tranquilo. A gente se vê numa próxima, com certeza. Falou, valeu e até. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.